Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta terça-feira. Sem apoio financeiro, o Vôlei Sul também desiste de disputar a próxima temporada da Superliga B. Havaiano conquista título mundial de surf e acaba com o domínio brasileiro. Projeto em esteio tira jovens das ruas através do boxe. E por falta de patrocinadores, o Vôlei Sul desiste de disputar a Liga B de vôlei masculino. Depois de ter desistido de disputar a Superliga Nacional, principal divisão do vôlei brasileiro, a Vôlei Sul está fora também da Superliga B. O clube de Novo Hamburgo alega a falta de viabilidade financeira para a desistência. Na última temporada, a equipe ficou em décimo lugar no campeonato. Segundo o presidente da associação Mão de Pilão, responsável pelo Vôlei Sul, a iniciativa não vai acabar. João Fernando Hartz acredita na retomada do time profissional nos próximos meses. No momento, o clube tenta manter a parceria com a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo para seguir com o projeto Saktri, que atende as categorias de base. O havaiano vence a etapa portuguesa do circuito mundial e encerra dois anos de domínio brasileiro no surf. O Havaí volta a ter um campeão mundial após um jejum de 12 anos sem títulos. John John Florence conquistou o título mundial de surf com a vitória no WCT de Peniche, em Portugal. Desde 2004, com o Andy Irons, que o Havaí não faturava um troféu na principal categoria do esporte. O título de John John, conquistado com uma etapa de antecedência, encerra também os dois anos de domínio do Brasil no circuito. A chamada Brazilian Storm havia conquistado o Mundial pela primeira vez em 2014 com o Gabriel Medina. Repetiu o feito no ano passado com o Adriano de Souza. E neste ano, Medina não conseguiu ser páreo para o havaiano. Agora, John John volta para casa apenas para comemorar. A partir do dia 8 de dezembro, vai ser disputada a última etapa do circuito deste ano, em Pipeline, no Havaí. John John está com 56.400 pontos. Em Pipeline, a briga será pelo segundo lugar no ranking. Gabriel Medina está com a vice-liderança com 45.450 pontos. Mas George Smith se aproximou do brasileiro e agora tem 41.700 pontos. Três partidas abrem nesta noite a temporada 2016-2017 da NBA, a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos. Atual campeão, Cleveland Cavaliers, que defende o título pela primeira vez em sua história, manteve a base da temporada passada. Na rodada de abertura, o campeão recebe os Knicks, de Nova York. O vice-campeão Golden State Warriors, da Califórnia, conta com Kevin Durant como reforço e enfrenta o Spurs, de Santo Antônio, no estado do Texas. O time de Portland, Trail Blazers, joga contra o Utah Jazz e encerra a rodada. Com as aposentadorias de Cole Bryant, Kevin Garnett e Tim Duncan no ano passado, a temporada 2016-2017 da NBA vai ter o dia 12 de abril do próximo ano, enquanto os playoffs se iniciam três dias depois. O Golden State Warriors foi o time a ser batido nas duas últimas temporadas da NBA. Campeão em 2014 e fez a melhor campanha da história da fase regular em 2015, com 73 vitórias, mas viu o título escapar ao perder as finais para o Cleveland, de LeBron James. Disposto a garantir a conquista desta vez, os Warriors se reversaram ainda mais. Além de Stephen Curry, o time da Califórnia conta com Kevin Durant, uma das grandes estrelas da NBA, que assinou com o atual vice-campeão após deixar o Oklahoma City Thunder. Em Esteio, um projeto é exemplo de cidadania. O programa é integrado de inclusão social, tira jovens das ruas e, através do boxe, dá uma nova perspectiva de vida. É através do boxe que o programa ajuda e dá uma nova alternativa para jovens como Taino, que já morou na rua. O treinador Abílio coordena os treinos e, apesar das dificuldades, projeta uma boa participação dos boxeadores de Esteio na competição que vai ser realizada em Osório. A gente está vindo para trazer a importância do evento que vai ser realizado em Osório, agora nos dias 27, 28 e 29 de outubro, que é a Copa Sul-Sudeste, que é onde se enfrentam as seleções do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, para tentar se classificar para o Campeonato Brasileiro Elite, que vai ser na Bahia em novembro. Os atletas treinam forte em busca do sonho, às vezes treinando até mesmo fora do ginásio. Para nós, esse é um sonho, né? Porque a gente luta o ano inteiro e chega lá na final e consegue ser campeão estadual e se classificar para a Sul-Sudeste. Isso já é um passo no nosso sonho, é um degrau de cada vez. No momento a gente está treinando sem luz, né, meu? Mas tudo bem, né? A gente recupera, nosso professor teve problemas de saúde, a gente passa por cima disso, a gente passa por todos, por cima das dificuldades. Eu trabalho, eu chego aqui cansado e não quero saber, o meu problema está lá fora, lá na rua. Aqui estou tentado a focar só no meu sonho. Depois da Sul-Sudeste em Osório, acontece o Campeonato Brasileiro na Bahia. Além das lutas dentro do ringue, é preciso vencer também outros obstáculos. O que nos preocupa bastante, eu acho que preocupa todo mundo aqui, é a questão, se eles se classificarem, os dois, a gente tem mais dois atletas, que é o William Covolo e o Wesley Marques. Então a gente corre o risco desses atletas não irem para o Brasileiro por não ter essas passagens. A gente pede aí o apoio e a compreensão do público aí, das pessoas que estão assistindo a reportagem, para colaborar, qualquer valor é bem-vindo. Eles poderiam estar na rua, poderiam estar no tráfico, poderiam estar no crime. Não, eles estão aqui praticando esporte e querem realizar o sonho deles, que é ir para o Brasileiro tentar buscar uma bolsa-atleta. A gente já tem dois atletas de esteio aqui que recebem o bolsa-atleta e a gente quer que esses quatro também se classifiquem e tenham a chance. A gente está em busca da passagem para a gente embarcar, que é o que a gente precisa, que a gente não pode faltar o Campeonato Brasileiro. A gente queria pedir um patrocínio aí para quem puder ajudar e nós, porque é o nosso sonho e a gente quer chegar lá, né? É um projeto muito bacana e a gurizada do boxe merece essa oportunidade. E no interior do estado está acontecendo a fase decisiva da Supercopa Gaúcha 2016. Depois do empate em 1x1 diante da APA Fute no estádio Centenário, o Caxias garantiu a classificação para a final. O adversário na decisão será o Ipiranga. O primeiro confronto está marcado para o próximo sábado, dia 29, em Caxias do Sul. A partida de volta acontece no Colosso da Lagoa, em Erechim. Os outros jogos que vão ser disputados no sistema de mata-mata são Grêmio Bagé e Inter e Novo Hamburgo contra o São José. O campeão garante uma vaga na Copa do Brasil. E nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, o assunto é o Campeonato Mundial de Powerlifting. Não sai daí! Hoje a gente recebe o Eduardo Kram, que vai disputar o Campeonato Mundial de Powerlifting, uma modalidade do levantamento de peso que acontece na Rússia em dezembro. Tudo bem, Eduardo? Prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Boa tarde, público. Começo te perguntando o que é o Powerlifting. O Powerlifting é uma modalidade que engloba três movimentos básicos. O agachamento, o supino e o levantamento de terra. A ordem da competição, inclusive, acontece nesses movimentos que eu te falei. Começa pelo agachamento, depois o supino, depois o levantamento de terra. E há quanto tempo tu pratica essa modalidade? Eu treino há muitos anos, mas especificizei o treinamento e comecei a priorizar em agosto do ano passado. E já vai participar de um Mundial. Já, já, já. Fala um pouco como é que vai ser esse Mundial. É o único brasileiro que vai estar lá. E gaúcho? Sim, sim, sim. Vou representar aí o Brasil e a América do Sul. O Mundial acontece em Moscou, agora em 2016. Afinal, dezembro entre 8 e 11 de dezembro. A minha categoria, ela compete provavelmente no dia 9. A pesagem é no dia anterior, no dia 8. E estou ansioso, né? Porque como é o meu primeiro ano de competição, eu não esperava chegar nesse nível. Era um ano para adquirir experiência. E acabei no Instagram do campeão gaúcho, brasileiro, sul-americano. E agora, vamos aí representar a nossa... O teu bom desempenho te levou direto para o Mundial. Sim, sim. Não dá para perder essa oportunidade, né? E qual é a tua categoria, Eduardo? A minha categoria é a Submaster, que é de 33 a 39 anos. E eu compito nas 100 a 110 quilos. E como é que é a tua preparação para esse Mundial? Fala um pouquinho da tua rotina de treinos, alimentação. Quantos quilos tu pesa? Eu começo te perguntando, né? Eu tenho 1,67m, peso hoje 106,5kg... Massa muscular pura? Não tão pura assim, mas tem um pouquinho de peso a mais. O meu esporte não exige uma composição corporal semelhante de um bodybuilder. Eu preciso pesar entre 100 e 110 quilos, desde que não comprometa a minha força. Então eu não tenho uma dieta específica e regrada. Eu preciso me alimentar muito bem e com uma demanda calórica alta. E as atividades que tu faz específicas do treino, quais são? Quando a gente disputa, quando a gente começa a treinar e entender o powerlifting, nós pegamos as linhas de movimento e não mais pensamos no grupamento muscular específico. Por exemplo, todo mundo sabe que o agachamento vai trabalhar membros inferiores. Mas no dia de agachamento, a gente não trabalha a perna. Por exemplo, hoje é agacho. Hoje é agachamento, não é perna. No dia de supino, supino trabalha peitoral e outros músculos sinergistas, mas a gente fala, não é treino de peito, é supino. Então a gente desvincula o grupo muscular e vincula somente o movimento. E dentro disso, trabalhamos músculos acessórios para poder facilitar o desenvolvimento dos outros gestos que compõem o powerlifting. E o powerlifting é uma modalidade bastante difundida no mundo, no país. Quantos praticantes existem? Eu não tenho dados específicos da quantidade de praticantes, mas na América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, ele tem um crescimento exponencial. Ele é um esporte bem enraizado nesses continentes. Aqui no Brasil, ele vem crescendo bastante, vem surgindo muitas federações, vem surgindo muitos atletas, que vem provavelmente num futuro próximo aí se desenvolver mais no país. Aqui na América do Sul, a Argentina ainda é o grande exponencial no powerlifting. Eduardo, tu tem algum patrocínio, alguém que te apoia nas tuas atividades e também para a viagem? Eu tenho hoje um patrocinador que me consegue suplementação, consegue os produtos, que é da HB Suplementos, o Yuri, ali na Zona Norte, na Norte de Porto Alegre, próximo ao bairro São Andir, mas mais especificamente em Jardim Planalto. Ele me consegue os produtos, eu faço rifa com esses produtos e tento adquirir algum valor em espécie. Agora, o valor mesmo, real, eu não recebo. Sai tudo do meu bolso. Eu tento promover aí outras rifas, doações para poder competir, afinal, são muitas competições dentro de um calendário. E se alguém quiser te apoiar para essa viagem, é bem-vindo o apoio? Ah, com certeza. Tem um telefone para contato? Sim, sim. Que a gente possa falar. 9371-0335. Quem quiser entrar em contato aí, puder ajudar. Se eu preciso juntar 10 mil reais até o primeiro de dezembro. Afinal, é o único brasileiro gaúcho que vai estar nos representando no Campeonato Mundial na Rússia. Eu acho que é muito interessante a gente incentivar. É importante, né? Difundir o esporte e também levar na ação, né? Deve esses problemas socioeconômicos que têm acontecido atualmente. Sim. Trazer um pouquinho de alegria para esse povo sofrido. Ok. Muito obrigada por participar do programa. Eu agradeço. Sucesso na competição que tu possa nos representar com bastante êxito. Muito obrigado. Eu agradeço. E uma última informação. O futebol mundial está de luto. O esporte brasileiro perdeu hoje o capitão do tri. Morreu nesta terça-feira Carlos Alberto Torres, o lateral do Mundial do México, em 1970. Carlos Alberto tinha 72 anos e trabalhava como comentarista no Sport TV. Ele sofreu um infarto e não resistiu. Ficamos por aqui. Até amanhã. E aí Tchau, tchau. Tchau.